Se pelo menos podia ficar na internet Ela liberou mais de se procorrer das piriguete É claro que aceitei, na verdade falei E eu nem sei o que cê quer dizer Tava tudo dando certo, ela só não pode inventar de ler Pelo amor de Deus! Me convidaram pra uma festa muito louca Devido à vontade, mulher com pouca roupa Mas amanhã quando cê tem que trabalhar Como é que eu vou fazer pra me comportar? Essa semana eu já saí umas três vezes Quanto mais bebo, mais aumenta a minha sede Minhas desculpas quase já não tem mais cola Mulher desconfiada já quer me mandar embora Mas a carne é fraca, sabe, eu não resisto Onde tem mulherada e bebida eu agito Pedro Henrique e Rafael, a balada é outro nível E não poder curtir é tipo missão impossível Eu quer, porque quer, quer, quero um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto, tô lado no seu Eu quer, porque quer, 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 quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar Eu quer, porque quer, quer, quer um beijo meu Quer sentir o meu corpo junto, tô lado no seu Eu quer, porque quer, quer, quer me beijar Quer sentir minha mão no seu cabelo te arrepiar E aí, meu amor, tô mais maduro, mais seguro do que eu quero Ganhei uns quilos na aparência, tô mais velho E ainda te gosto tanto, te amo mesmo tanto Eu vou fazer questão de beijar ontem sua frente Eu não vou descansar até te matar de ciúmes Você não tá imune, eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer, fico com ela do seu lado Eu vou fazer questão de beijar ontem sua frente Eu não vou descansar até te matar de ciúmes Você não tá imune, eu vou pegar pesado Pra te enlouquecer, fico com ela do seu lado Olha aí, você andando de mão dada Desfilando logo com um cara que eu nunca gostei Olha só, usando vestido colado Decotado com tudo que eu nunca provei Tá bebendo demais Acho que assim cê tá mais feliz Bebida de graça, mulherada, só tá bebendo no bico Ó como eu fico, ó como eu fico Meu Deus, eu já tô vendo a maldade Bom demais, rapaz, pra ser verdade Olha aí quem tá chegando A mais linda da cidade Lembra que eu te procurava e você nem aí Brigava por qualquer besteira só pra discutir Só pra me ver chorar Quando tudo for lembranças Você vai me procurar E vai sentir na pele Tudo que senti em prantos a chorar Não cuidou ou me perdeu Quem tá bem agora sou eu Me curei e você viu Vai na porta e me vai Tenho saudade do Buder De você não tenho não Papo inferno, fim de papo Vai curtir sua solidão Você é minha vida, meu castigo A luz que me ilumina do perigo Um sonho que eu tenho pra sonhar Um ano se passou E ainda dói em mim Lembro de tudo que você gostava E não consigo entender o fim Fui trair quem mais me amava Olha só como estou Feliz por fora, mas por dentro Essa ferida não cicatrizou Eu vou dar jeito no meu coração Eu quero mar, eu quero praia e um violão Eu vou cantar com a voz do coração Deixa a tristeza e faz a vida uma canção Amores e os seus maus feitores Anjinhos bons e anjos maus Cada um com sua forma de amar Afinal, amores são amores Amores são amores Não existe bom ou mal Não existe bom ou mal